E aí meus queridos investidores, tudo bom com vocês? Há três dias atrás eu fiz a seguinte enquete Você sabia que é possível se aposentar aos 50 anos de idade ganhando mais de R$4.000 por mês tendo investido somente R$100? E aí eu tive essas respostas aqui e aí o pessoal pediu pra poder fazer um vídeo Em resposta a esse pessoal eu fiz esse vídeo aqui exclusivo pra falar desse conteúdo e eu queria que você prestasse bastante atenção pra que você tivesse 100% de êxito em entender esse assunto Antes disso, eu queria que você me seguisse nas redes sociais aqui tá o meu Instagram, meu Facebook se você tá aqui no YouTube, você pode clicar em se inscrever clicar no sininho e ser mais um investidor, um empresário que nos acompanha aqui no canal, tá? Primeiramente eu quero que você entenda uma coisa Hoje no Brasil, a idade mínima pra se aposentar é de 60 anos para mulher e 65 anos para homem Você pode ir até o site do INSS e conferir essa informação A média do valor de aposentadoria é de R$1.283 É um valor realmente muito baixo pra quem contribuiu a vida inteira e você pode também conferir essa informação no site da Exame E a expectativa de vida no Brasil é de 75 anos segundo o IBGE Você também pode confirmar essas informações Jona, pra que você tá me dizendo isso? Eu acredito que muita gente saiba disso Conheça essas informações que foram citadas aqui Mas eu queria que você refletisse um pouco agora Primeira pergunta Você acha que 60 a 65 anos é uma idade bacana pra se aposentar? Eu acho que não Eu pretendo, eu vou dar meu exemplo, eu pretendo me aposentar aos 45 anos de idade Ou seja, eu vou trabalhar muito até os meus 45 anos de idade Para que após os meus 45 eu não precise mais trabalhar se eu não quiser Você acha que uma média de R$1.200 de aposentadoria é um valor bacana? Com todo respeito, eu acho que isso daqui não paga nem os remédios de uma pessoa idosa E terceira pergunta Sabendo que a expectativa do Brasil é de 75 anos Você acha que se aposentar tão tarde ou bastante é o suficiente? É o que você espera da tua vida? Se as três respostas que você tem forem não Então continua comigo nesse vídeo porque esse vídeo é pra você Agora, se pra você as respostas forem simplesmente sim Ah, tô satisfeito Então fecha esse vídeo porque esse vídeo aqui não é pra você não, tá? Beleza, de ontem você falou que vou me aposentar aos 50 anos de idade Ganhando R$4.500 por mês e tendo investido R$100 por mês Como é que isso funciona? Como é que eu vou fazer isso? Que macumba? Que coisa é essa? Que bruxaria é essa? Vou te explicar aqui agora Primeiramente, para que isso dê 100% certo Você deverá começar aos 18 anos de idade Mas, se você tem mais de 18 anos, não se preocupe Porque daqui para o final do vídeo você vai entender que também tem uma opção muito bacana pra você, tá? Você deve aguardar R$100 por mês todos os meses Essa daqui é a segunda regra, a terceira Você deve esquecer que esse dinheiro existe até chegar aos 50 Ou a idade que você pretende se aposentar Vai que você quer se aposentar mais cedo, mais tarde, não importa É possível você fazer esse esquema aqui com qualquer idade que você queira se aposentar, tá bom? Como é que funciona? Tudo se baseia em juros sobre juros Se você não estudou isso na escola, eu vou te explicar mais ou menos o que é Você vai pegar um valor, esse valor que eu te falei de R$100 por mês Vai investir num lugar que eu vou te recomendar E todo mês que você investir e você continuar investindo Esse dinheiro vai render um valor do juros simples que você investiu E um valor do juros composto que é o dinheiro que tá lá já há mais de um mês É um pouco confuso de explicar aqui porque esse vídeo não é um vídeo de matemática financeira Mas basicamente na teoria é isso Você irá investir pelo menos R$100 por mês todos os meses Por que pelo menos? Vai que você quer se aposentar com um valor um pouco maior do que aquele que eu falei Você pode ter essa opção também E aí você investe um pouquinho a mais E aí você vai ter daqui a pouco uma calculadora específica pra você fazer esse cálculo Segundo, o investimento será feito com rentabilidade 100% conservador O que que quer dizer isso? Você não vai colocar seu dinheiro na mão de agiota, na mão de pessoa A, B, C ou D É um negócio que funciona tão bem quanto a poupança, se não melhor Eu considero bem melhor que a poupança pelo rendimento e por ser mais conservador, mais seguro O investimento será feito no Tesouro Direto rendendo cerca de 1% ao mês O que que é Tesouro Direto e 1% ao mês vai fazer tudo isso? A resposta é sim para 1% E Tesouro Direto nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para o governo a juros Jonathan, mas emprestar o dinheiro pro governo é segura aonde? Principalmente nesse governo corrupto que a gente tá aí Vou te explicar agora Imagina o seguinte O que que é mais fácil de acontecer? O banco quebrar ou o governo de todo um país quebrar? Pensando nisso, foi criado o Tesouro Direto Nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro a juros pro governo E aí você combina o valor que vai estar prefixado nas corretoras E aí você começa a ganhar dinheiro com base no valor que você emprestou para o governo Nada mais é do que o investimento a juros Vou te mostrar aqui agora como é que eu faço pra poder calcular antes de aplicar meu dinheiro É um print que eu fiz, mas eu vou te mostrar agora como é que funciona Você vai no Google, você vai pesquisar calculadora juros compostos E você vai escolher esse site aqui, calcular juros Vai abrir esse site Você apaga o valor inicial Porque você não vai colocar um valor alto, você vai colocar um valor baixo Você coloca 100 reais por mês, que foi o valor que eu propus Você coloca aqui 1% e você coloca 32 anos Jonathan, por que 32 anos? 50 anos de idade que você quer se aposentar, menos 18 que você tem quando você for começar a contribuir São 32 anos de investimento O que que acontece? 32 anos tem 384 meses Vezes 100 reais, você vai ter investido no final desses 32 anos 38.400 reais O que que acontece com esse dinheiro? Todo mês ele vai render, esse aqui é o valor do seu investimento Todo mês ele vai ter um valor que é somente de juros Que é essa linha aqui E ele vai ter também os juros mais investimento Que vai estar rendendo junto com o valor que você investe Ao final dos 32 anos rendendo 1% ao mês e aplicando 100 reais Você vai ter 446 mil reais e esses quebrados aqui Jonathan, realmente isso acontece? Sim, isso é muito possível Muita gente faz isso E isso é mais antigo do que você pode imaginar Essa é a conta que eu fiz E aí vai entrar aqui algumas perguntinhas E quando chegar aos 50 anos de idade O que que eu faço? Você vai ter duas opções Primeira, investir os 446 mil reais em algo do seu interesse Ou viver dos juros que renderão Se você colocar 1% ao mês Ele vai render 4464 Como assim Jonathan? Quando chegar aos 50 anos de idade Que você tiver todo esse montante aqui Lá guardado e rendendo O 1% ao mês que continuará rendendo Vai gerar isso daqui por mês E aí você começa a tirar esse valor por mês Ao invés de continuar deixando esse valor render lá Este valor aqui não será tocado Ele vai simplesmente render isso daqui pra você por mês Basicamente a grosso modo sendo bem simples É assim que funciona Mas Jonathan, e a inflação? Daqui a 32 anos 446 mil reais Não vai valer 446 mil reais Eu também pensei nisso meu amiguinho Caso você queira vencer a inflação Você poderá usar essa técnica Que é a técnica que eu uso Se você sabe que 100 reais É cerca de 10% do salário mínimo Que hoje é R$ 1.006 Você irá investir sempre 10% do salário mínimo Para que daqui a 32 anos Você tenha um valor proporcional Ao que você está planejando hoje Ou seja, ganhar cerca de 4,5 salários mínimos Como aposentadoria Jonathan, você falou, falou e não entendi nada Vamos lá Vamos fazer um desenho aqui Imagina o seguinte Hoje o salário mínimo vale R$ 1.006 Vamos imaginar que é R$ 1.000 R$ 1.000 redondo R$ 100 por mês Representa 10% do salário mínimo Vamos supor que daqui a 32 anos O salário mínimo Ele seja de R$ 10.000 por mês Vamos jogar aqui bem loucamente Seja R$ 10.000 por mês Daqui a 32 anos Se você começar daqui a 32 anos Você vai guardar o equivalente a R$ 1.000 por mês Que é 10% de R$ 10.000 Por que? Se você acompanhar a inflação no investimento Daqui a 32 anos O valor que você está guardando Vai ser equivalente ao que você está imaginando hoje Que é um valor bacana De R$ 4.400 por mês Se você não entendeu Põe aqui nos comentários Que eu te explico De uma forma melhor Usando a fórmula matemática E se eu tiver mais de 18 anos Foi a pergunta que eu fiz lá atrás pra você Ah, eu tenho mais de 18 anos E como é que eu faço? Para me aposentar aos 50? Como é que eu faço Para poder me aposentar mais tarde? Como é que eu faço? Você deverá adaptar o aporte mensal Ao prazo que irá guardar o dinheiro E ao valor que você deseja ter Quando se aposentar No básico seria assim Uma regra de três Você pode entrar no site Que eu falei agora há pouco Da calculadora E brincar de fazer cálculos Com rendimentos de 1% Tempo de investimento E valor final Sempre usando a calculadora Eu vou te dar um exemplo aqui Bem rápido Para esse vídeo não ficar longo Imagina Que você tem 30 anos de idade E você só tem 20 anos para investir Você tem 20 anos Se você colocar aqui R$ 100 a 20 anos E 1% Você vai ter 98 mil reais apenas E não R$ 440 Então Vamos testar aqui com R$ 200 R$ 197 Com R$ 300 R$ 296 Vamos pôr R$ 500 Aqui R$ 500 R$ 494 Então Para poder chegar naquele valor Que eu falei Vai ser mais ou menos R$ 470 R$ 450 Isso aqui Então O tempo de contribuição Ele caiu de 32 para 20 anos Porque você tem 30 anos de idade Por exemplo Ou Vamos supor que você quer começar hoje Para se aposentar daqui a 20 anos Você deverá guardar R$ 450 Ao invés de R$ 100 Meu amigo Se você quiser se aposentar com um valor maior Se você quiser se aposentar em um prazo maior Você pode pegar esse site aqui E brincar à vontade de calcular Use à vontade E sem moderação E como que eu vou investir esse dinheiro? Primeiro Abra uma conta em uma corretora de investimentos Eu recomendo a Rico É a que eu uso É a que eu recomendo E é a que eu estou usando já há quase dois anos Escolha um dos três investimentos E aplique seu dinheiro no Tesouro Direto Lá vai ter um monte de coisa que você investir Escolha o Tesouro Direto Os três investimentos são Selic Juros mais inflação E Tesouro Prefixado Eu não vou falar qual seguro rende mais Qual que é melhor Qual que é pior Aqui agora Porque senão esse vídeo vai virar uma monstruosidade Mas Se você quer Um outro vídeo falando sobre isso daqui Mais aprofundado Põe aqui embaixo Jonathan Fala sobre os três investimentos Coloca nos comentários aí Que eu vou preparar um vídeo Especialmente para isso E terceiro Agora é só investir todos os meses E esperar o dinheiro render Simples assim Tá Uma última dúvida aqui Muita gente pode vir aqui no comentário E falar assim Ah, adianta Mas um por cento é muito pouco Um por cento Não é o bastante Eu queria que investisse mais Que rendesse mais Com todo respeito Eu queria que você me mostrasse Um investimento conservador Seguro Sem risco equivalente Que rendesse mais de um por cento Tá Se você conseguir Algum Põe aqui embaixo Porque eu desconheço Qualquer investimento Que renda mais do que isso Mensalmente Ele com certeza É alguma falcatrua É alguma pirâmide financeira Aqui são minhas redes sociais Se fica qualquer dúvida Põe aqui nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva E eu te vejo No próximo vídeo Falou Tchau